Olá a todos, estou aqui com o Dr. Márcio Ivo Coelho. O Dr. Márcio está à frente do escritório, aqui no centro de São Paulo, tem mais de 70 anos. Ele trabalha com previdência social, assistente de trabalho e também com toda a parte trabalhista. Doutor, tudo bem com o senhor? É, de como vai, é um prazer falar com todos. Prazer também, doutor. A pergunta de hoje é da Maria, ela mora em Itacoaquecetuba e ela diz que recebe o amparo social e quer saber por que ela não tem direito ao 13º salário? Maria, muitos como você fazem essa pergunta. Infelizmente, o amparo social não tem o 13º salário, por ser um benefício social onde não há contribuição. Já a aposentadoria, sim, essa dá direito ao 13º salário, Maria. Tá, Maria, é importante que você compartilhe essa informação com o maior número de pessoas. como você, outras pessoas também recebem o amparo social e precisam dessa informação em relação à aposentadoria e aos demais direitos. Tá bem? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.